Você é a pessoa que recebeu uma notícia, alguém mandou uma mensagem falando que você está sendo traído ou traída? Porque aqui a gente tem uma mensagem, tá? Se for traição, você sente sim, mas você ainda não tem certeza, mas chega uma comunicação, uma mensagem pra você falando. Salve, 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 queridas almas infinitas de luz, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Pra aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, código integrativo e oraculista, sou fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão. E aqui você encontra as melhores revelações de possíveis acontecimentos, direcionamentos, orientações trazidos da espiritualidade através do baralho cigano, do tarô e dos oráculos pra você. Esta semana a gente tem duas opções bastante interessantes, a leitura dessa vez vai ser um pouco diferente. Primeira opção, a adaga do cigano Pablo com o baralho cigano. E a segunda opção é o coração da Xuliana, a minha excelentíssima primeira dama, com o tarô cabalístico, ok? Os links pra aquisição desses tarôs, caso você deseja, bem como também, os e-books da Xuliana, do seu astral. O novembro dourado, como que tá o novembro dourado. A inscrição por isso de reiki, o SUI, nível 1 do dia 7, gratuito. Tá tudo na descrição e na descrição você encontra muito mais. É importante a gente lembrar, galera, que essa é uma leitura coletiva e intuitiva. Essa leitura não vai ressalhar com todos, nem tudo que eu disser aqui vai ressalhar na sua energia. Então é importante você ter sabedoria e discernimento pra pegar pra você somente o que é seu, o restante você solta para o universo. Aqui o Espaço Gratidão e o nosso Brasilis agora tem também mapa astral. Então se liga, qualquer coisa entra em contato com a gente. Nosso contato vai aparecer algumas vezes na tela aí e fiquem à vontade. Mas quer saber mais? Entra em contato ou olha a descrição do vídeo. Lembrando que as leituras da Xuliana já estão no ar aí desde o início de novembro. Vai lá conferir a leitura mental da Xuliana no Abso Brasil. Então é isso, galera. Já falei do curso de reiki gratuito. Já falei do novembro dourado. Já falei dos e-books. Bora lá, não se esqueça. Porque é muito importante. Deixa seu like, comenta, compartilha e ativa o sininho. Se inscreve no canal e segue a gente nas outras redes sociais. O apoio e a parte que passou de vocês é muito importante para nós aqui. Sem mais delongas, bora lá ver as energias dessa semana para os 12 signos. Peixes, para você que funeu a daga, bora lá. Bora para a primeira energia. A cobra. E se você tem conexão com o aquário. Coneção forte com o aquário. Ou se você tem aquário forte no mapa. Vai lá dar uma olhada na leitura de aquário. Tá? Aqui, piscianos e piscianas, como eu falei lá para eles. Ou algum de vocês estão num processo de troca de pele, de crescimento, desenvolvimento e de cura. Tá? Onde vocês se empoderam. Onde vocês elevam sua autoestima. Onde vocês elevam o poder de atração de vocês. Ou algum de vocês estão com risco de se auto-sabotar. Ou, sim, alguns podem, talvez, estar sendo traídos. Vamos para a próxima energia para a gente entender melhor isso daqui. O envelope. Uau! Cobra envelope. E o envelope, ele é um set de espadas, né? Vou dizer para vocês, sinceramente, que pode ser que vocês recebam alguma carta, alguma correspondência, algum e-mail, alguma mensagem aí. Ah, revelando essa traição para vocês. Ou, algum de vocês recebendo notícia de cura de alguma doença ou alguma dificuldade que vocês estavam tendo e vocês conseguindo curar, vocês conseguindo transmutar. O grande lance aqui é que você precisa prestar atenção para não se sabotar. Tem um set de espadas aqui. Tem um set de espadas. Vamos pegar a próxima energia para a gente entender melhor a chave. E a chave é um oito de ouros. Rainha de pau, sete de espadas, oito de ouros. Se você é uma pessoa que está solteira... Aliás, solteira não. Se você é uma pessoa que está desempregada, está sem trabalho, tem uma oportunidade chegando para você, tá? Você vai receber um convite para uma entrevista, ou você vai receber um convite para uma conversa, conversa, ou vai chegar para você alguma notícia ou correspondência a um e-mail de oportunidade. Porém, eu vejo vocês achando que não dão conta. Eu vejo vocês... É como se vocês estivessem inseguros, inseguras, em relação a abrir essa porta. Parece que você está com medo de abrir uma porta. Próxima energia. A raposa. Se a gente está falando de uma traição amorosa aqui, o que eu sinto é que no fundo, no fundo, você já sente. Que no fundo, no fundo, você sente que isso está acontecendo, mas é como se você não quisesse ler ou olhar para isso. E aí você está se sabotando. Olha aqui, raposa. Seja esperto, malandro. E eu vou dizer para vocês, para a grande maioria não é traição, não. Tá? Para quem é, você vai precisar ser esperto e esperta, astuto e astuto, para você conseguir dar o bote nessa pessoa. Para você conseguir finalizar. Porque eu vejo que existe uma grande dificuldade aí. Um receio. Talvez até uma condependência, uma dependência emocional. Tá? Não desiste de você. É muito sobre isso. Agora, se for profissional financeiro e material, é como se eu ia falar assim, você não sabe muito? Ou não sabe nada? Não tem problema. Não tem problema. Vá. Presta atenção e aprenda. Porque vai trazer muita coisa boa essa energia para vocês. Olha aqui. A criança. A cegonha. E eu vou dizer para vocês. se for profissional financeiro e material realmente, como eu estou sentindo mais forte, eu vejo vocês crescendo, se envolvendo e criando coisas novas. E coisas novas aparecendo através dessa energia. Trazendo paz, tranquilidade. E eu vou dizer para vocês que algum de vocês podem até talvez descobrir aí essa carta, esse envelope. Pode ser o resultado do exame, pode ser sim uma gravidez, tá? Nós temos o livro da paz aqui. Muita carta de maternidade, de gravidez, a criança, a cegonha. E o livro da paz, tudo junto. E pode ser que na verdade você tenha a... Se for gravidez, é uma gravidez inesperada. É uma gravidez que não foi planejada. Foi um acidente. E agora você vai precisar ter jogo de cintura para resolver isso. Agora, se você é a pessoa que recebeu uma notícia, alguém mandou uma mensagem falando que você está sendo traído ou traída. porque aqui a gente tem uma mensagem, tá? Se for traição, você sente sim, mas você ainda não tem certeza, mas chega uma comunicação. Uma mensagem para você falando. E aí a necessidade de você não ser ingênua ou ingênuo diante dessa novidade para você conseguir resolver. para você conseguir buscar a sua paz, para você sair dessa energia. Não é hora de procrastinar e acreditar que você merece mais. Seja uma coisa ou seja outra, ou seja outra, o universo está trazendo a energia para que você mude divisa, para que você melhore, para que você avance, para que você cure, para que você cresça. Então aproveita essa energia. Eu espero que você tenha gostado desse jogo. Me fala se você achou o que você achou desse novo modelo de jogo. Me fala se ressoou com você e deixa seu like, comentário, compartilhamento, ativa o sininho, segue a gente nas outras redes sociais e eu vejo você na semana que vem. Bora para a leitura de número 2. Peixinho, para você que soube a opção de número 2, o coração. Bora lá! Bora para a primeira energia. A sacerdotisa. Bom, aqui, alguns de vocês podem estar estudando algo, alguns de vocês podem estar tratando de algo, da mesma maneira que alguns de vocês podem ser professores ou alguns de vocês podem ser curadores. Médicos, psicólogos, terapeutas, oraculistas, tarólogos, veterinários, enfermeiros, tá? Aqui, nós temos a energia da lua com a sacerdotisa. E é uma energia de bastante intuição. É uma energia aqui de você refletir, de você observar, de você buscar conhecimento de algo, tá? podemos estar falando da tua intuição, de você muito intuitiva, intuitiva, podemos falar das emoções, podemos falar aqui de emoções que precisam ser curadas. A sacerdotisa vai trazer esse sentido, esse sentido, tá? E aqui, sem linha, é claro, a lua, a sacerdotisa, fala muito da sombra também. Daquilo que está oculto, daquilo que não é visto. Vamos entender melhor sobre isso. Segunda energia, o imperador. Alguns piscianos e piscianas que escolheram a opção de número 2, e aqui provavelmente eu vou falar com um grupo só, alguns piscianos e piscianas estão querendo tomar uma atitude ou uma iniciativa em relação a algo. só que o universo está dizendo que não é a hora. Você precisa de mais conhecimento sobre a causa, sobre a situação. Você precisa entender melhor essa situação. Você está querendo tomar atitude ou assumir a liderança de algo do qual você não tem pleno conhecimento, pleno entendimento, plena sabedoria, ou julgamento. Três arcanos maiores peixes. E sabe o que que me mostra aqui? Me mostra que você não precisa agir nessa situação que você está querendo agir. Você não precisa fazer nenhum tipo de movimento. julgamento. O julgamento me fala sabe o que? Que essa energia, essa situação, ela vem até você. Por enquanto, você observe tudo e analisa. Energia de fogo aqui, transmutação. ação. Ação. Mas não é a ação que você tem que tomar. É a ação do próprio universo. Porque o julgamento fala de um renascimento. de coisas predestinadas. De coisas que tem que acontecer porque faz parte da ordem divina. E uma das ordens divinas dentro da situação é essa energia vir até você. eu não sei qual que é a situação. Vamos tentar entender melhor aqui. Seis de copas. Piscianos e piscianas. Eu vou dizer para você uma coisa. Não se movimenta. Aqui nós estamos falando de amor. Alguém do passado. Alguns piscianos e piscianas querem falar ou tomar uma atitude em relação a alguém do passado. O sol escorpião. Existe muitos sentimentos e são muito intensos. Muito profundos. E eu vou dizer para você essa reconciliação acontece peixes. Mas não por tua ação. não por uma atitude sua. Mesmo porque ou é você ou é a pessoa que não está pronta ainda. Não está curado. Fazer o movimento agora é pedir para sofrer. É se sabotar. meter os pés pelas mãos e deixar que algo que poderia dar certo dê errado. O fundo de deck aqui. Quatro de espadas cuida de você. Esse é o momento de você cuidar de você. O problema aqui é você peixes. Você não está pronto ainda para essa reconciliação. você não está pronto. Ainda existe algumas magos. Existe algumas coisas. Existe algumas coisas que você entendeu. Olha aqui. Quatro de espadas. O mundo o mago primeiro você precisa cuidar de você. Você precisa se curar. retirar. Você precisa de retirar. E eu vou dizer para você. O quatro de espadas é uma carta assim. Que fala assim. aquieta. Acalma. Não faça nada. Se você se mexer a espada pode cair em cima de você. Porque se você fizer a lição de casa você vai conseguir se recompor e aí você retorna a plenitude a completude de você para você mesmo. E aí sim você está pronto para criar uma nova realidade dentro dessa situação dentro dessa energia. Quatro de pau. E aí sim com estabilidade com estrutura e aí sim e eu vou falar para você provavelmente no momento certo que você e a outra parte tiver pronto você não apenas se reconciliam como vocês casam você estabiliza vocês oficializam é algo muito bonito aqui então assim palavra de ordem é cuidar de você nesse momento tomar algum tipo de atitude é se sabotar é meter os peças pelas mãos é estragar algo que poderia ser bom espero que ressoe com você me fala o que você achou me fala se ressoou me fala o que você achou desse novo modelo de leitura vejo você na semana que vem mas não se esquece deixar seu like comentar compartilhar ativar o sininho se inscrever no canal seguir a gente nas outras redes sociais namaste gratidão a hot